Nós estamos vendo aqui placenta útero, não é o colo do útero aqui, saída do útero aqui. O útero tem o formato igual a de uma bexiga, sabe? Essas bexigas de aniversário, balões de aniversário. Então tem um lugar de saída, uma boca de saída. Essa boca de saída chama-se colo uterino, que fica nessa região aqui. O fundo do útero, que é o fundo da bexiga, fica em direção à cabeça da mãe. Então a cabeça da mãe está desse lado aqui, as pernas da mãe estão lá. A parede posterior fica mais perto da coluna e a parede anterior fica mais perto da pele, entendeu? Esse aqui é a placenta, então a placenta está anterior, mais próxima à pele da mamãe. Se essa placenta estivesse mais perto da coluna, seria posterior. Se ela estiver fúndica, ela está mais perto da cabeça. E se essa placenta estiver aqui perto do colo, ela está muito baixa. Algumas placentas podem ficar baixas na hora do parto. Mas enfim, esse preto em volta do nenê é tudo água, né? Ele fica mergulhado na água, né? Ele fica dentro do líquido amniótico. Aqui nós estamos vendo o perfil do rosto do nenê. Esse aqui é o maciço facial, é para ver o pálato aqui. O facial da boca, essa parte mais branca aqui, tá? Está o nariz. Aqui é dentro do cérebro. Aqui é a região da nuca lá, a translucência nuca, a nuquinha aqui. As pernas, ok, os dois pezinhos para cá, né? Está bonitinho, né? Da moleira até a poupança. Está medindo 7,3 centímetros. Está 13 semanas, 13 dias. Está vendo aqui, ó? 13,3 dias. Doutor, é normal o bebê não mexer muito? Às vezes o nenê é um pouco mais devagar. Quem tem dois, três filhos já perfala, ó. Esse mexeu mais, esse mexeu menos. Essa paciente aqui já tem duas filhas. Tem uma filha de 5 e uma filha de 11 anos. Aqui é a cabeça no nenê. Ó, de novo, a mesma imagem do começo. Agora a mão está na testa, ela está batendo continência. Está vendo? Aqui o cotovelo é erguidinho ali. A mão na cabeça. Ó o coração batendo ali, ó. Vamos ouvir os corações no nenê batendo. A frequência, 157. A frequência do coração, a batida do coração elevaria. Mas no começo da gravidez era um pouco mais rápido. Agora vai de 160, 170. Fica nessa faixa mais alta, acima de 150. Quando vai indo mais para o final, oitavo mesmo, ele vai baixando. Fica perto de 130, 120, 140. Às vezes pica de 140. Mas enfim, a média é um pouco mais baixa. Entendeu? Lógico, de vez em quando sobe também. Quando ele mexe mais, sobe mais. Basta que esteja nessa frequência, é normal, tá? Ó os braços, ó. Aqui está um braço. Deixa eu ver qual que é. Esse aqui é o braço esquerdo. Eu sei porque eu estou fazendo a imagem, tá? A menina está sentado. Eu estou mais para o lado esquerdo da mamãe, então o lado esquerdo do neném também. E aqui é o lado direito. Esse aqui é o braço direito. Quem assiste não dá para saber, porque não sabe para que lado eu estou virando o transitor. Esses aqui estão os dois braços ali. Quero ser vovô. A minha filha mora aí em Londrina. Já teve três abortos. Chega na sétima semana, embrion não desenvolve mais. Talvez precisa investigar, uma coisa que pode acontecer seria um primeiro azar, né? Só não tem nada, mas tem o três abortos. Outra coisa pode ser trombofilia, algum outro fator aí. Alguma coisa que esteja atrapalhando a gravidez aí para frente. Então precisa fazer exames, tá? Com três abortos eu tenho que fazer exame. As duas mãozinhas. Agora estou num corte, só vendo as duas mãozinhas, ó. O neném está com a mãozinha, com as duas mãozinhas juntinhas. Fazendo uma oração ali, o neném, ó. Está rezando. Olha os pés ali, ó. As pernas lá para cima, ó. Estão nos umas pernas aqui. Está meio difícil de entender essa imagem aqui. A barriga no neném está aqui, aí a coxa, a perna e o pé aqui. A bundinha do neném, a coxa para cá. As perninhas ali. Nenêzinho simpático assim, vamos ver se a gente consegue ver um polo médico desse neném aqui. Melhorou um pouquinho mais a imagem, né? Hum. Ficou mais nítidas as mãozinhas do neném ali? Olha lá as mãozinhas do neném. Olha lá a outra mãozinha lá. Está vendo lá? Gracinha. As pernas erguidas lá para cima. Olha o nariz do neném. Olha lá, ela está se mexendo. Olha lá o nenenzinho lá dentro. Está meio emboladinho o neném ali, né? Virar um pouquinho para lá, para cá. Vocês estão vendo o nenenzinho deitado lá dentro? Olha o nenenzinho deitado lá dentro. Vamos então agora ao que interessa. Mamãe, papai. Estão interessados em saber o que é aqui. Olha a mãozinha do neném. Você viu a mãozinha que apareceu ali, olha. Olha a mãozinha, os dedinhos lá. A cabeça do neném, né? A outra mão, agora a mão de baixo. Apareceu a outra mão também aqui, olha lá. Está aberto. Neném, mão aberta. Puxar uma unha ou puxar o papai, será, hein? Vocês fazem o curso de sexo? Diagnóstico de sexo, atenção. O que vocês acham que é? Eu acho que é o neném. Atenção. Aqui é como se o neném estivesse sentado em cima da tela da televisão. E nós estamos olhando de baixo para cima, certo? Aqui está cortado esquematicamente na altura do joelho. Aí vem a nádega. A outra nádega. A coxa. As perninhas. Esse aqui é o cordão umbilical. Esse aqui é o cordão umbilical. Esse aqui, olha. E o neném do sexo, sexo. Sexo pinto no meio das pernas. Sexo masculino. Escolha a água, tá, pessoal? Aqui está passando. Aqui está uma coxa, coxa. Aqui é o pipi com o bolso espiritual. Esse aqui é o cordão umbilical, que às vezes atrapalha. Vou apagar o desenho. Ali. Conseguiram entender a imagem aí? Sexo guri, sexo homem. É o Yago. Yago? Você escolheu até o nome já do neném. Olha lá o perfil do rosto, neném, né? Está lá. Dá um tchauzinho para nós aqui, hein, Yago? O neném está de boa lá, hein? Parabéns, mamãe. Parabéns, papai e irmãs. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão. Tchau. Tchau.